Música 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 E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês acompanham o processo de desenho de uma caricatura do nosso presidente Michel Temer. Música Pelo menos, até o momento desse vídeo ele ainda é o presidente. O desenho foi feito todo no Photoshop e eu usei uma foto como referência. Música Música Eu espero que essa caricatura agrade o amigo falastrão do presidente. E que ela seja impressa nos papelões que vem junto com as carnes que ele vende. Isso seria muito legal, ajudaria a divulgar muito o meu trabalho. Ou que pelo menos ele me mande uma maleta de dinheiro. Seria bacana também. Música 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 Bom, é isso. É isso aí, eu espero que vocês gostem e não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Mande nos comentários a sua sugestão de quem você gostaria de ver sendo desenhado aqui no canal. Música Aqui vão mais alguns vídeos que você encontra por aqui. Valeu pessoal e até a próxima. Música Música